Os ludibriadores do sexo E da esquizofrenia Estão em todos os lugares Os ludibriadores do sexo E da esquizofrenia Estão em todos os lugares Em cada esquina Esperando por mim E por você São ludibriadores Do pensamento E do sofrimento Os ludibriadores Do sexo E da esquizofrenia Estão em todos os lugares São todos De verdade Como é verdade A maldade Precisam Apenas Da sua vontade Os ludibriadores Dos sexos E da esquizofrenia Estão em todos os lugares Não Se importam Se você Está doente Ou com Problemas Só querem O pior 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 É um A química É um Tu O pior Deus Do sexo e da esquizofrenia Estão em todos os lugares Eles cospem nos neurônios Eles cospem nos neurônios Eles são artificiais Eles espremem o cérebro Por causa de vocês Do sexo e da esquizofrenia Estão em todos os lugares Estão em todos os lugares Estão em todos os lugares Estão em todos os lugares